Ué, eu não posso passear com a minha amiga não, Stephanie, você não tá aí amiga? Eu passei com um amigo, Felipe? Por que é bem que você não vai passeando? Ué, você não passeia porque você não tem, ué. Gente, tô até... Fala pena que ela já chegou em casa. Para adiantar, para adiantar. Chegou em casa aqui! Olha ela! Olha ela! Ela subiu! Gente, olha só, nós já chegamos em casa, o Luiz ainda não chegou. Pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas, aconteceu o seguinte. Eu tava na rua, aí a Giovanna, o Matheus e a Stephanie me ligaram falando assim... Ah, o Luiz tá com uma menina, tá abraçando, tá andando de moto, não sei o quê. Eu vim correndo pra casa e agora a gente viu ele voltando, a gente espionou ele, viu ele voltando. Ele ainda não chegou em casa e a gente tá esperando ele chegar pra confrontar ele com vídeos que eles fizeram. Porque a Rafa não viu nada, mas a gente viu tudo e a gente gravou tudo. É isso aí, a gente tem provas. Tem os vídeos aí e eles querem botar o Luiz pra ver. E eu quero ver o que ele vai falar sobre esses vídeos. Gente, porque o que eu vi, gente, realmente não foi nada assim muito chocante. Ele tava andando com a menina, mas claro, tá estranho porque ele não me falou absolutamente nada. Eu não conheço essa garota, pois é. Ô, Mota, Mota, Mota. Ai, a víbora chegou. Chegou agora, né? Ué, gente, por que tá todo mundo aqui? Tava com quem? Com uma pessoa. Quê? Pessoa? Uma pessoa. Tava o quê? Como assim? Como assim o quê? O quê? Tava com quem? Tava com uma amiga. Não, eu não quero beijo. Que amiga? Uma amiga do colégio. Que amiga? Você não tem amiga. Que amiga? Fala que eu tenho a Priscila. Estudei com ela, estudou comigo no terceiro ano. Tu não estudava, né? Na mesma escola que eu. Tá mentindo. Tu viu o que ele pensou pra falar, né? Por que você tá beijando, Lio? Estéphia, eu conheci ela. Não conheço nada. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Ela conhece. Ela não... Para de... Que isso, Felipe? Ela conhece sim. Eu tava fazendo sinalzinho com o olho. Eu vi ele fazendo sinalzinho. Eu vi. Ele fez sinalzinho. Ela já foi lá em casa fazer um trabalho. Tu tava... Tudo que eu não lembro. Eu não lembro. Ele não conhece? Ele é víbora. Gente. Nossa víbora. Ela é minha amiga. E a gente, ela queria conversar comigo. Conversar? Por que você não falou nada? Por que você não chegou assim? Rafa, minha amiga vem aqui hoje. É, por que tu saiu. Aí eu fui. E aí, por que você não falou? É. E como você descobriu? Como que eu descobri? Graças ao Matheus e Giovanni e Stephanie. Porque se não fosse ele, eu não sabia até agora. É. E a volta de motinha que você tava dando com ela? É. Ela carrega amiga na moto? É. É. Ela falou assim, quero conhecer seu condomínio. Fiquei sabendo. Quero conhecer seu condomínio? Pra que ela quer conhecer seu condomínio? Porque eu conheci seu condomínio? Não tô entendendo. Porque vários famosos moram aí. Vai que a gente encontra não. Falei, ah, bora. Aí a gente foi. Aí depois a gente foi conversando lá. Na praça. Você gostaria que eu fizesse isso com algum amigo? Viesse algum amigo meu de motinha e eu ficasse agarrada com ele? Não, não tem agarrada com ela não, pô. Ai, ai. Ele tem a gente na frente das câmeras. Eu acho que a gente tem que mostrar pra ele o que tá gravado, né? Pra todo mundo ver e tirar essa prova aí dessa víbora. Ué, não posso passear com a minha amiga não. Stephanie, você não tá minha amiga? Eu passei com um amigo, Felipe? Por que bem que você me vai passeando? Ué, eu não passei porque você não tem, ué. Eu tenho. Você que não tem. Eu não vi nada demais também. Stephanie. A Stephanie tá querendo me defender. Eu não sei, eu não sei da onde que ela tá tirando isso. Por que eu falei assim, tem várias teorias. Pode ser uma amiga, eu falei isso. Que amiga, gente? Que anda abraçada de motinho, agarrando assim, passando no quebra-mola e segurando. Que isso, ela não fez isso não. Fez e a gente tem tudo gravado. Me mostra isso então. Vamos lá, vamos lá. Vocês ficaram me espionando? Vamos lá, a gente espionou, pô. Caraca, não tem nem mais privacidade, não tem mais privacidade com a menina. Cadê? O que é isso? Me mostra. Vai, entra aí, pô. Tá tudo aqui, os arquivos. Tá onde? Tá aberto aqui já, ó. Cadê ela? Cadê ela na abração da moto? Olha os arquivos aqui, ó. Deixa eu sentar que eu quero ver. Senta aí, senta aí. Ela é nervosa, deixa ela sentar. Senta aí, vai lá. Pode botar. Quero ver ela, o abraço da moto. Grava a cara dele, grava a cara dele. Olha isso. Olha lá, olha ele lá, ó. Aí ele já tinha falado com ela no telefone, já tinha escutado. Olha lá, ó. Então, eu falei, pô, chega aí e tal. Aí ela tava passando por aqui. Aí eu encontrei, que ele falou que era pra encontrar ele no portão. E por que não foi o momento que eu estivesse em casa? Você foi lá gravar. Teve que esperar eu sair, teve que esperar eu sair. Gente, tô até... Pena que se ela já chegou em casa. Para adiantar, para adiantar. Chegou em casa aqui. Olha ela, olha ela. Olha ela. Ela subiu. Ela subiu. Olha lá. Ah, nem dá pra ver, tá desfocado. Vocês falaram que ela tava segurando. Mas ela vai segurar ele. É, não, amigo. Vamos ver a opinião da Stephanie, certo? Nós temos mais de 30 minutos de filmagem. Tá bom, a Stephanie tá derrubando. Olha ali. Olha lá. Meu Deus, gente. É porque a gente tava na perseguição. A imagem tá ruim. Ela tava mesmo. Você carregou ela. Ela queria conhecer o condomínio, pô. Você colocou ela na garota da moto. Eu que dou passeio com você. Isso foi uma traição. E é na única moto que vocês andam juntos. Eu podia pegar qualquer outra moto. É porque a outra tá ruim. Não era que eu pegar nenhuma moto. Eu não ia pegar nada. Olha ali. Vamos ver a opinião da Stephanie. Você acha isso demais, Stephanie? Não, a minha opinião. A minha opinião é que eu quero ver o resto do vídeo que eu tava longe. Mas eles que eu vou dar... Vem pra cá, vem pra cá. Mas eles que eu tô dando zoom e eu não ouvi os zooms. Eu quero ver os zooms. Sim, eu tava segurando ali pra você. Ela pegou na sua cintura. Olha lá, ó. Tô falando. Eu falei que pegou na cintura. Isso, a gente vai postar esse vídeo pra todo mundo ver. Vai, vai ser exposed. É um exposed. Vai sair até em site de fofoca. Não dá nem pra ver nada. Como que não? Vai sair no Instagram de fofoca. Ah, lá, ó. Eu tava jogando com isso. Imagem nítida. A imagem nítida. Se eu não soubesse que a Stephanie tava junto, eu ia pensar que era a Stephanie. Mas a Stephanie tava junto. E não é a Stephanie. E outra garota que eu não conheço essa garota. Ah, gente, fala sério. É só uma voltinha de moto. Você é um homem casado? O cara tá na voltinha de moto? Quem que mais vocês filmaram? Vai, me mostra. Eu tô nervosa. Acho que eu vou vomitar. Calma, prima. Calma. Deixa eu ver. Ele quer pular as partes. Ele tá pulando, ele tá pulando. Eu não deixei nada. Ele tá pulando. Linda, pulou a rua do quebra-mola que ela abraça ele. É, olha lá, olha lá. Volta, volta. Olha lá. Mostra o quebra-mola. Ó, o Batista, nós estamos conversando. E a gente viu o que eles estavam falando. A cara da Stephanie. Ela ficava falando assim, ah, não sei o que, mais tarde, mais tarde. É, ela ficava, ah, mais tarde, não sei o que. É, a cara me chamou pra ir pro cinema, só que eu falei. É, eu falei, irmão. Olha lá, cinema. Cinema, que cinema é esse? Tem mais arquivo, eu quero ver mais arquivo. Tem mais, aqui, ó. Bota aqui, bota lá, tem vários. Esse aqui é o próximo? Tem vários. Tem vários arquivos, olha lá, ó. Quero ver. Quero ver ele explicar isso aí agora. Por quê, gente? O quê? Por que tu viu alguma coisa mais? Eu vou ver agora. Quero ver a explicação pra isso agora. Gente, Matinho, você também não filmou muito bem, né? Calma, prima, porque eu tava pegando um ângulo. Eu tava correndo. Olha lá, olha lá. Olha lá, ó. Peguei um ângulo privilegiado. Eu tava começando, ela tava falando. Eu tava desconfiado que ele tava olhando pra câmera, olha lá, ó. Ele tava olhando pro nada. Olha lá, olha lá, olha lá. Essa câmera tem o zoom. É, meu amigo. Vocês estavam onde vocês? É, meu amigo. É o super zoom. Onde vocês estavam? É o super zoom. Nossa, Felipe, eu tô profundamente decepcionada, tá? Não, meu irmão. Minha mímia. Ah, lá, 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 lá. Deixa eu pulando. Fares, não se faz. Que amiga, é? Surgiu. Da onde? Da onde você tirou uma amiga? Que eu não conheço, moleque. A gente vai fazer... Olha, ele tá tentando pular. Ele quer pular as provas. Ele tá acelerando. Ele tá acelerando. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Esse cara de rosa aqui, ó. Com a mesma roupa. Com a mesma roupa. Ninguém tem a mesma, né? Olha lá, olha lá, ó. E, ó, olha lá. Ali eu tava desconfiando que ele tava vendo, ó. Que isso? Olha lá, pegou na mão. Abraçou. Eu tô falando. Eu tô falando. Eu tô falando. Você abraça a mim, pai. Você acha que você abraça a amiga. Vocês não abraçam seus amigos, não? Não, que amiga é essa que abraça, assim, sozinho, no parque. Ai, nossa, cara. Ah, nós saímos juntos. Saíram, saíram. Nossa, eu tô muito decepcionada. É, mas só amiga. Você tem amigo, não, Stephanie? Ah, Stephanie tem amigos e abraça os amigos dela. Você abraça seus amigos assim, Stephanie? Assim, no parque? No parque, não. No parque? Nesse contexto? A Stephanie pode. É, você que não pode. Você que é um homem casado. Casado. Só em umas vergas. Tem fotos, mas é o que vale a intenção. O Brasil, você não tem que ter respeito? Isso é uma falta de respeito. Meu amor, a gente nem se beijou. Eu tô com nada garganta. Será? Olha lá. Olha o que você tá falando, meus filhos. Sério, para no meu salto do que você tá falando. Ele tá pulando. Ele tá pulando. Essa aí, ó. Deixa rolar. Deixa lá. Olha lá, ó. Olha as provas. Vocês foram atrás da gente aqui. É. Isso é uma falta de privacidade. A gente já tá conversando lá. Não tem nada. Impressionante, cara. Eu acho que ele tem que falar assim. O que eles estavam conversando ali. É. Conta pra gente. Porque essa conversa... Olha lá. Ih, ali. Olha ali. Olha ali. Tirando fotinho. Gravando. Não, eu acho que primeiro ele tem que explicar o que eles estavam conversando ali. Gente, pra mim isso já é o suficiente. Eu tô achando que ele deve ter algum Instagram privado, ó. Olha aqui, olha aqui. Eu não acredito à prova. Aqui, olha lá. Olha lá. Nossa, Felipe. Ele não tem nem mais vergonha de mostrar. Olha só. A gente gravou um vídeo também. Olha aqui. Calma aí. Não tem nem vergonha de mostrar. Nossa, eu vou... Olha aqui o vídeo. Olha o vídeo. Eu tô aqui com a... Eu já tô cansado. Galera, eu tô aqui com a Priscila. E isso tudo é uma trollagem, né Priscila? A produção já juntou. E eu sei que estão investigando a gente. Eu tô vendo assim, mas tô fingindo que não tô vendo. A gente tá já não conseguindo a gente, né? Mas tudo é uma grande trollagem pra mim. Ah, uma grande trollagem. É, a gente vai enganar agora que a gente tá fazendo trollagem. Ah, qual é isso? Era uma grande trollagem. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Galera, eu tô aqui com a Priscila. E isso tudo é uma trollagem, né Priscila? A produção me ajudou. E eu sei que estão investigando a gente. Eu tô vendo assim, mas tô fingindo que não tô vendo. A gente tá não conseguindo a gente, né? Eu já sabia. Eu já sabia desde o início. Foi uma vingança. Foi uma vingança. Eu sabia que a Rafa ia sair. E a Rafa me trollou levando aquele menino lá pro shopping. Não foi verdade não, Rafa? Ela mesmo assim tá bolada. Pois é, galera. Era uma trollagem sim. A Rafa se tombou. Porque ela tinha feito isso comigo. Saiu até no canal o vídeo que ela foi encontrar o menino no shopping. E eu entrei em contato com a produção. A produção nem me falou nada. Isso é mó vacilo, tá? Pois é, mas eu falei, não conta pra ninguém. E também é produção. Víboros. A produção ainda não é na produção. Produção. Víboros. Produção. Entrei em contato lá com o pessoal do Face, com a Letícia que organiza o Face. Vai ganhar parte 3 agora nesse vídeo. A gente tem que se vingar da Letícia. É por isso. É por isso que foi tão bem feito. Essa galera do Face aí, ó. É. Aí, ó. Aí, ó. E aí, Rafa? O que você tem a dizer agora? Como você viu que tava tudo combinado. Foi tudo uma trollagem. Gente, eu tô revoltada. Tô indignada, assim. Mas o sentimento que eu fiquei realmente foi um sentimento muito ruim. Que eu fiquei com um sentimento de ciúmes, né? Mas foi trollagem. É, mas eu fiquei com um sentimento de ciúmes. Foi tudo atuação. A gente tava combinando. Vai, vai. Eles estão vendo. Mas imagina se você der um beijo e é atuação. Eu não ia aceitar, não. Ai, ó. Mas eu ia demais, né? Eu não ia aceitar, não. Tá. É. Ah, eu tô atuação. Então tá bom. Então tá bom. Você vai ver a próxima trollagem que eu vou atuar muito bem. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Com os caras. 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 Isso. Alto, forte, bonito e sensual. Com o moto. Vai ter, vai ter. Eu quero com o moto. Porque quando ele for andar de moto, eu vou fazer bem assim, ó. Vou agarrar ele. Vou falar assim, hum, que lindo. Olha o que que elas estão falando. O que que eles estão falando, Sté? Não tô assustando. Eu apoio. É isso, Rafa. É a vingança. É a vingança. E eu vou ajudar. Ah, é? Então vai ter re-vingança também. Não, gente. Só porque você pegou muito pensado, Felipe. Ué, você que começou com isso. Então, galera, pra quem assistiu o vídeo de ontem aí, foi tudo trollagem. Não acreditem. Foi tudo uma grande trollagem que eu fiz. Tem gente que não assistiu o vídeo de ontem. Você vai assistir o vídeo de hoje. Vai entender nada. Não vai entender nada. E quem assistiu o vídeo de ontem e não assistiu o vídeo de hoje, vai pensar... Vai ser cancelado. É mesmo. Vou até postar no meu Insta falando que... Gente, foi tudo uma grande trollagem, tá? Tudo combinado. A produção me ajudou e a Rafa caiu. É, eu caí mesmo, mas eu vou me vingar. E mandem sugestões. O que eu posso fazer com o Iji? Vou fazer uma coisa assim, vou fazer diferente. Porque, né? Eu acho que a gente também pode trollar. Tipo assim, a Giovanna, o que que tu acha, Matheus? Tá se envolvendo no lado errado da história, que a gente tava ali defendendo a garota. Eu vou chamar um PA, porque ele é mais bonito que você. E a Jade é mais bonita que você. Ih, eita! E eu não tinha nada, ela tá chorando o peito. O que que tá acontecendo nesse vídeo? A Rafa achou que... A única diferença é que seus olhos não são claros, Gia. Amor ela, viu? Tá dando ruim aqui, galera. Eu vou embora, na moral. Tá dando bem ruim aqui, né? É melhor terminar esse vídeo, que a coisa vai ficar séria aqui. Galera, foi uma trollagem, tá? Pra quem acreditou aí, ó. Deu certo. Eu trollei todo mundo. Galera, deixa o like. A Giovanna agora tá chorando nesse momento. Imagina uma trollagem como a Giovanna. Ela quis falar que o cara era mais bonito que eu. Porque, gente, o vídeo de ontem foi pesado. Pois é, foi pesado. O vídeo de ontem foi pesado. Rafa já tá pensando na próxima trollagem. É claro. Não, amor, calma. Tá, foi só amor. Vai ser quando você esperar. Vai ser uma coisa, tipo assim, a gente vai estar em Orlando, passeando. Você vai me ver com um gringo. Você nunca vai imaginar nada. Que loucura, gente. Esses vídeos são uma loucura. Mas deu certo, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.